Espanha. Ô cultura rica. Eu amo. Tem de tudo pra se falar. Um pouco de tudo. Um pouco de mar, um pouco de sol, música, arte, culinária, futebol. Como é que se escolhe o que pintar quando se tem tantas opções? Não deve ter sido fácil ser um Picasso, hein? Eu sou Marília Saft, artista plástica. E aqui é o Pinturama, o canal que a gente conta histórias junto com arte. Vou começar passando o barbante com a tinta. Essa é a técnica de pintura do meu trabalho. Eu uso barbante, óleo e pigmentos naturais de terra, só. É o meu jeito. E eu acho simplesmente lindas essas cores. Música 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 Essa vai ser uma pintura em duas partes. Vamos ver juntos a primeira tela, então. Música 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 Ultimamente, a gente fala em Espanha e a primeira coisa que vem na cabeça, acho que é o futebol, mas a gente também sabe que tem muitas outras coisas além disso. Acho que na sequência a gente pensa na culinária, na dança, talvez também nas touradas. Música 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 Quando terminar o contorno do desenho com o barbante, você já vai conseguir identificar essa primeira paisagem, você já vai conseguir identificar essa primeira paisagem que eu escolhi da Espanha. Música Já adianto que nessa primeira tela, será uma paisagem mais natural, que irá compor com a segunda tela, uma paisagem mais arquitetônica. Vai ficar lindo! Música 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 Sabe aquela saia enorme, toda cheia de babado, que as mulheres usam no flamenco espanhol? É pura inspiração na flor do cravo. O cravo vermelho é a flor símbolo da Espanha. Música Você consegue imaginar qual é a árvore típica da Espanha? Te dou uma dica, é uma árvore que tem muito no Brasil também. Música Música Essa folhagem que eu estou fazendo, é da árvore chapéu de sol, também conhecido como chapéu de praia. Na Espanha, eles chamam de amendoeira da praia. Você poderia pensar que seria a árvore da Romã o símbolo da Espanha. Sim, também é. Inclusive, no brasão de armas da Espanha, aparece lá na pontinha, o desenho de uma Romã. Então, sim, a Romanzeira também seria um bom símbolo para representar a Espanha. Mas não foi o que eu escolhi, porque, na verdade, ela é uma árvore originalmente do Oriente Médio. Música Na Espanha, também, tem bastante litoral. Música Eles têm, no norte do país, o litoral do Oceano Atlântico, e, depois, todo o sul e leste que dá para o Mediterrâneo, com aquelas praias belíssimas. Música As praias mais famosas e badaladas são as das quatro ilhas que a Espanha tem ali no Mediterrâneo. Formenteira, Maiorca, Menorca e Ibiza. Música Barcelona também é muito famosa pelas suas praias. Sim, existe muito além de Messe em Barcelona. E, para quem gosta de arte, é um lugar imperdível de se ver a arquitetura de Gaudí. Música António Gaudí foi um grande artista e arquiteto espanhol, que tinha como inspiração a natureza. Quando você olha uma obra dele, nitidamente você percebe a inspiração. É tudo bem curvo, colorido. Música Nas construções, ele se baseava bastante na figura do caracol, que é a forma espiral que a natureza cresce. E ele também usava bastante cor, com muitos mosaicos. É impressionante. Música Essa primeira tela que eu estou fazendo, também estou me inspirando na natureza. Mas de um modo totalmente diferente de Gaudí, né? E aí, o que você está achando? Música Também não posso deixar de falar ainda da culinária espanhola, que é maravilhosa. Eles usam muitos frutos do mar, e a paella acho que é o prato mais famoso da Espanha. Mas também tem muitas outras delícias, como a tortilha, a miga, o ramon. Vale a pena ir para a Espanha só para experimentar essas delícias. Música Essa é só a primeira parte. Você pode ter esse quadro na sua casa. Acesse a loja online do Pinturama aqui na descrição. E você vai ver que tem muitos produtos legais lá para você escolher. Música Bom, o quadro já está quase pronto. Música Não perca a segunda parte dessa arte. Eu vou fazer uma outra tela inspirada na Espanha. E junto com essa aqui, vai formar uma composição bem legal. Música Vamos ver como ficou? Curtiu? Curtiu? Se inscreve, compartilha, comenta. Me dá uma sugestão do que mais você quer me ver pintando. Música Continue assistindo. Até a próxima. Música